Assassin's Sky, é muito bom pra acomodar Faça a cerveja e com um monte de vontade Like an Earthquake Like an Earthquake Assassin's Sky, é muito bom pra acomodar Faça a cerveja e com um monte de vontade E com um monte de vontade E com um monte de vontade